Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje um alerta para aqueles brasileiros que pensam visitar o México, seja em breve ou futuramente, quem sabe, né? Existem coisas que nós não devemos fazer de forma alguma aqui no país e é sobre essas coisas que eu quero conversar com vocês hoje. Fica comigo no vídeo que vai estar super interessante. Mas antes, não se esqueça de já deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família. Ative o sininho para ser notificado de tudo o que rolar por aqui. Me siga lá no Instagram, arroba Leiciane Marinho. E é isso, pessoal. Vamos iniciar logo o vídeo de hoje. Então, pessoal, como eu acabei de falar, existe sim uma lista de coisas que não são aconselháveis para nenhum estrangeiro, inclusive para ter uma melhor experiência, né? Enquanto estiver aqui no país. E uma dessas coisas, gente, que eu vou falar aqui é extremamente proibido. Não pode de forma alguma fazer. Inclusive, o estrangeiro que fizer essa coisa, ele pode ser expulso do país, deportado do país. E nós vamos iniciar essa lista justamente com o mais polêmico e a coisa mais proibida, né? O top 1 da lista, que é estrangeiros não podem opinar sobre política aqui no México. Isso mesmo. Nada, nenhum comentário, principalmente redes sociais, tá bom? Um estrangeiro, ele não pode, ele não tem o direito, inclusive isso está na Constituição aqui do México. Não pode falar. Então, é exatamente por isso que você não vê nenhum brasileiro, praticamente. Eu, pelo menos, ainda não vi, né? Em canais, no YouTube, falando, opinando sobre política, né? Falando sobre partidos políticos, enfim. Sobre esses temas aqui dentro do país, porque é extremamente proibido. A pena é a expulsão, exatamente. O estrangeiro que for surpreendido falando sobre temas políticos aqui, dando opinião sobre esse assunto, ele pode ser deportado do país. Inclusive, já teve uma cantora famosa, famosíssima, aqui no México, que nas eleições passadas, ela acabou opinando, né? Emitindo várias opiniões sobre os candidatos, um dos candidatos que estavam concorrendo à presidência aqui do país. E ela foi severamente advertida que ela seria deportada do país. E isso, uma famosa que nasceu, que nasceu não, né? Que cresceu aqui, inclusive, por causa desse episódio. Ela precisou, com urgência, tirar a cidadania dela, né? A nacionalidade dela, mexicana, pra poder continuar no país. Porque, senão, ela seria deportada por ter emitido opiniões políticas, sendo estrangeira aqui no país. Inclusive, gente, esse é um dos motivos pelo qual eu não respondo várias perguntas que já fizeram aqui em relação ao governo aqui do México, né? A política, enfim. Algumas pessoas, elas me fazem perguntas. Então, eu evito entrar nesse tema. Porque não importa se você é turista, se você tem residência temporal, se você tem residência permanente aqui no país. Só o fato de você ser estrangeiro, independente do tempo que você leva morando aqui no México, você pode, sim, ser deportada, se for, ou deportado, se for surpreendido falando sobre esse tema. Então, eu prefiro não me meter no assunto. E é isso. Vida que segue, né? Seguindo e respeitando as regras, né? De cada país. Então, esse é um alerta aí pra você que pensa futuramente visitar o país. Nada sobre política. Segunda coisa que está terminantemente proibido aqui no México é chamar um mexicano de gato ou gata. Gente, os mexicanos consideram essa palavra extremamente ofensiva comparado ali a um medíngua, um serviçal. Não que ser serviçal seja uma coisa ruim, mas é como eles encaram aqui no México. Então, quando alguém chama outra pessoa de gato aqui, tá querendo dizer que aquela pessoa não vale nada, que ela é um, enfim, é comparado a um mendigo. Inclusive, tem uma novela mexicana que já foi transmitida no Brasil com o Maite Perrone e se chama a gata exatamente porque ela era ali. Ela era uma mendiga praticamente. Ela vivia no lixão. E é exatamente essa a imagem que os mexicanos têm de uma pessoa gata ou gato. Exatamente assim. Aquela imagem lá que vocês viram da protagonista da novela, toda suja, mal vestida, mendiga totalmente, né? Que trabalhava com lixo, inclusive. É essa a visão que eles têm dessa palavra. Então, é extremamente proibido chamar um mexicano de gato ou gata. Então, deixa pra elogiar alguém com essa palavra, né? Gatinho, gatinha. Aí, no Brasil. Aqui não pode. Próxima coisa que está proibido de fazer e tem um pouquinho a ver com o que a gente acabou de falar é não se pode chamar nenhum mexicano de índio ou compará-los. Dizer que eles se parecem com índio. Os mexicanos também consideram essa expressão ofensiva para um mexicano ser comparado com um índio. É dizer que eles não têm cultura, que eles não têm educação, que estão ali marginalizados da sociedade. Então, é uma coisa que também não deve ser feito. Inclusive, eu já vi mexicanos partirem pra violência física após terem sido comparados com um índio. Gente, eu juro pra vocês que na minha cabeça, antes de vir aqui pro México, ser comparado com um índio era um elogio, sabe? Porque a gente via a parte estética, sabe? As índias, né? Elas têm um cabelo muito bonito, uma pele muito bonita. Então, pra mim, sempre foi um elogio ser comparado com um índio, uma índia, né? E, inclusive, eu já cometi essa gafe ali nos meus primeiros dias aqui no México porque logo após conhecer uma amiga do meu marido, inclusive ela muito bonita, cometi o erro de comentar que ela era tão bonita quanto uma índia. Ela parecia uma índia. Então, gente, não, não se deve fazer isso aqui no México. Nunca diga que um mexicano está parecido com um índio, porque eles não gostam, eles vão se sentir extremamente ofendidos. Ah, e só pra esclarecer que o fato lá de eu ter chamado a amiga do meu marido de índia, eu expliquei pra ela, né, por que que eu comentei isso e ela super entendeu, gente. Graças a Deus. Vamos lá pra próxima coisa que não se deve fazer aqui no México, especialmente um estrangeiro. É perguntar se a comida arde muito. Gente, não perguntem isso para um mexicano. Porque se você perguntar se a comida arde muito, eles sempre vão responder que não. Dificilmente eles vão dizer que a comida está ardendo muito. E se eles disserem que está ardendo só um pouquinho, significa que está insuportável. Então, não coma. Aliás, não pergunte isso. É melhor você perguntar se tem ou não tem pimenta na comida. Essa pergunta é suficiente. Porque se tiver, mesmo que seja pouco na concepção deles, eles vão dizer que sim. E se não tiver, eles vão dizer que não. Essa é a pergunta correta. Tem pimenta? Nunca pergunte se está ardendo muito ou pouco. Porque você provavelmente vai ter uma experiência aí marcante. Quinta coisa que não se deve fazer aqui no México. Tomar água da torneira. Gente, não tomem água jamais aqui no México, diretamente da torneira. Por quê? Porque na maioria do país, a água não é potável. Ela não serve para beber. Você só deve tomar água de garrafa, né? Água que a gente compra nas lojinhas. Mas jamais tomar água da torneira, tá bom? Então, essa água, ela é imprópria para o consumo aqui. Não cometam esse erro para vocês não correrem o risco de se sentir mal ou ter, enfim, ter algum problema aí digestivo por conta da água aqui no México, que não é potável na maioria do país. A menos que esteja indicado ali em alguma torneira que você pode tomar, que aquela água está apropriada para o consumo. Caso não tenha nenhum aviso, não tome água da torneira. E a sexta e última coisa que eu gostaria de comentar aqui com você, que não se deve fazer aqui no México, é cometer o erro de falar algumas palavras que existem nos dois idiomas, mas aqui no México tem um significado ruim, sabe? Que tem um sentido ofensivo, que é um palavrão, ou inclusive que é uma palavra indecente. Como é o caso, por exemplo, da palavra correr. Essa palavra existe tanto no português quanto no espanhol, e ela se escreve igual nos dois países. Mas, pasmem, não tem a pronúncia igual. Existe uma diferença mínima de pronúncia entre português e espanhol em relação a essa palavra, que é no Brasil correr e no México correr. Eu nem consigo falar direito, tá? Mas ela tem uma diferençazinha na pronúncia. Quando nós falamos igual no Brasil correr, ela já fica igual a uma outra palavra, que eu vou deixar aqui, que é outro significado também, tá, gente? Essa palavra aqui no México, ela tem um sentido imoral, inclusive, né? Então, é muito estranho você dizer, por exemplo, que vai correr, ou que estava correndo. Isso não se fala aqui no México, entre outras palavras. Só queria dar esse exemplo porque foi que eu me lembrei agora aqui, assim, de mais forte aqui no México, mas pra gente não tem nada a ver. Agora você pode me perguntar, tá, mas o que significa correr? Correr aí no México, né? Gente, no sentido pejorativo aqui no México, correr significa manter relação sexual, pra vocês verem o quanto que não tem nada a ver com o nosso significado aí de correr no Brasil. Se você quiser transmitir a mesma mensagem aí, Então, você não deve falar correr e sim correr. Pra mim é uma diferença minúscula, mas pra eles, gente, é um universo de distância de um significado pro outro. Então, muito cuidado com os falsos cognatos que existem de montão entre português e espanhol. E principalmente, cuidado pra não cometer nenhuma gato durante a comunicação com qualquer um mexicano por aqui. Inclusive, existem palavras que aqui pros mexicanos é super tranquilo, eles usam todo santo dia, mas que pra gente são palavras com significado pesado, sabe? Por exemplo, torcer, música... Gente, eu não consigo conviver muito bem ainda com essas palavras, eu ainda estou no processo de aceitar que elas têm um significado leve aqui, mas aí pra nós o significado é um pouquinho mais pesado. Então, gente, dá uma pesquisada aí rapidinho antes de vocês virem nos falsos cognatos, pra você não cometer nenhuma gaffe, tá bom? E é isso, pessoal, esse foi o vídeo do dia, espero que vocês tenham gostado, que as informações que eu passei aqui tenham colaborado pra aumentar um pouquinho mais o conhecimento de vocês sobre a cultura mexicana e as coisas que são aceitas normalmente e outras que não são tão bem aceitas assim. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, sugestão, escrevam aqui nos comentários abaixo que eu vou estar acompanhando todos vocês como sempre. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!